bom dia boa tarde boa noite para quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente pela vida pela saúde por nos proteger livrar de todo mal todo perigo seja todos bem-vindos mais um vídeo aí pescaria raiz pesca caipira pesca de barranco imagem um pouquinho meio embaçada deve ter alguma coisa na frente da câmera né muito obrigado a todos que deus abençoa cada um compartilha ajuda o canal crescer vai pegar quantos bruto chapetel oito deus no comando bora lá a câmera tava um pouquinho embaçada mesmo agora de uma limpada melhorou ó meu de bom subindo aí gente de rio acima aí pescar de barranco pescar no passando aqui o brejo essa não tranque a tola o opa eita é um bruto aqui galera que já puxou para o enrosco aqui em o pego lá dentro no enrosco petróleo cabeças sem ouro ソpa olha só no que que ele enrolou gente ó por isso que é bom ter linha boa né tamanho do lápis de piau não quebrou a linha ah pai do céu eu falei para você ainda né chapitão ele tá pego no rosco torceu tudo a linha a linha 035 em olha que piau de respeito galera olha aí galera aí dá mais de 60 centímetros né chapitão é aí galera quantos quilos chapitão três quilos aí é bonito ou não ó dedicar esse piauzão aí gente para todos inscritos no canal hein vamos pegar mais aí tem um mês aqui tá aí gente quando pegou a boca dele aí ó no filé do lambari gente é o tamanho da boca dele e ao três pintos desse tamanho que é raro pegar em chá pedra é tá focando chá pedra ou não se não tivesse me avisa que deu um monte de ângulo tá que eu não tá conseguindo chegar aqui ó tá do sol nossa chapitão esse aqui pegou bem pegou bem pego em olha e bora lá aí galera ó abaixou dois metros da água do rio ó opa que facilitar ele pular dentro da água ainda vai embora aí que lindo e vamos pegar mais chama naquela pra você tá colonia aí tá isso aí né e aí o traíram tava com lá barrinho tua e aí gente na chegada em olha o tamanho do bruto que ela e dedica esse fiau aí ó óbio fica o canal hein vamos chamar mais na capa ó Lindo, né? Ó, gente, aí esquece aqui, ó Filé de lambari e minhoca Nunca deixa nada do anzal descoberto pra pescaria de piau E a ceva é quilera azenda Vai jogando os punhados e vão chamando na capa Linha 035, gente Vamos usar o caneludo Eu achei que essa linha ali ia quebrar, hein? Que tava pesando muito pra baixo Aí ele enrolou num bolo de mato Na hora de puxar que eu achei que ia quebrar Aí, gente, deixei essa vara aqui, ó Que eu peguei o piauzão na corredeira armada Tô com essa aqui com o anzal menor O chapetel tá com o anta ali também A vara de traída tá ali no buraquinho Já já o chapetel vai chamar uma na capa, né? É E vamos que vamos aí Vamos espantar as onças Vai cá Rua, chá, rua Rua, rua Rua, chá, rua Agora há pouco Agora há pouco passou uma quebrando ali no mato ali Parece que ela atrás de uma presa a anta Passou mué no mato ali, galera Parecia um trator esteira Aí, galera Travessei pro lado de cá do rio Aí ficou um ponto aqui, ó Ponto bom pra pescar, ó O tempo tá formando pra chuva A chuva aí, gente, ó Formou uma nuvem grande aí, ó E já tá dando uns pingos, hein? Uhul O chapetel pegou uma lá também, ó Uhul O que que é, chapetel? Joaninha Joana Quantos quilos? Oito quilos Ó, ó Ó, ó Ó Vai, bruto Peguei Ixi Segura Tá pego aqui Olha Escapou, rapaz Tava pego Mas levou pra debaixo das gramas Aô Aô Sai do enrosco, bruto Sai Ha, ha, bruto Isso aqui é o maior tirador de isca que tem, né, chapetel? É Aí Tamanho do lapo Piau de lagoa Mais um Mais um Pra somar com o outro Aí, gente Que lindo Pega mais Quantos quilos, chapetel? Um quilo Ai, que lindo Chama na capa Chama na capa, chapetel Então, começa Aí Aí, gente, ó Trinta e oito centímetros Piau, galera É bruto ou não é? Piau de respeito, né, chapetel? Aí, galera Deixar uma dica aí pra vocês Do limpador aí De escamador de peixe, quer dizer Ó Tá vendo? Esse bruto aqui nós vamos fazer laçado, né, chapetel? É Tem gente que fala pra assar com a escama Mas se você assar com a escama Aí você perde o couro, do bruto, né, chapetel? É O bom é o couro? Também não tem como comer com o escama Talvez a escama derreta, né? Torra Sei lá, mas... É, só pra não grudar na forma Mas comer com o escama não tem como não Não tem como é que é bom pra tirar a escama, tá vendo? Ó Preguinho dez E um pedacinho de talba, ó Aí, ó, o sedir, chamando na capa aqui, ó Tá vendo? Bora lá É isso aí, gente Vamos tá mudando aí Vamos passar perto de uma lagoa aí Vou bater um pouco a carretilha lá Ver se pegam umas bocudas Se não pegar, a pescaria já tá garantida, né, chapetel? É Bora lá Uhum Ó lá, ó lá Ó lá Ó lá, capeta Tá aí, da boca Ó Vai bocar nele, você viu? Sim É isso aí, gente Os traíros não tá querendo muita coisa hoje não, né, chapetel? É Vamos lá pra assar esse pião, né Assar esse pião que nós chama ele na capa Olha aí, galera É pomba Se é biá Como quanto é passar enquanto eu tô nem em cima Bem te vi? Vai querer o quê, amor? Por um garfo Uhum Só pega um pato pra mim Então pega um garfo Aí, gente, ó Ficou bom demais, hein, chapetel Aí você não fica nem brabo Não Não Olha aí Donhado, gente Será que esse trem ficou bom ou não? Ó Que tem peixe que você colocou, chapetel? Pegue baiano, salsinha Salsão Meu, de bom, né? É isso aí, gente Agradecer a Deus e pelo peixe Agradecer a vocês Curta e compartilha Fique-se todo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Amém Se inscreva no canal Amém Amém Hoje estou satisfeito Alegrei o meu peito Com sua chegada Seja bem-vindo, amigo É aqui que vivo Esta minha morada Casa de pau A pique Que ao tempo Resiste nesta imensidão Deus do céu Deu a graça Eu ergui com raça Minha construção Epoque preparado Com barro amassado Pisado então Pra formar a parede Esperando barro Ambos amarrados Ao esteio fincado Firmemente no chão Pra mim tudo é perfeito Eu estou satisfeito Com sinceridade Sempre fui conformado Vivo acostumado Com a simplicidade Nunca me dei ao luxo Aguento o repuxo Da lida pesada Eu trago o alimento Mantenho o sustento Dessa meninada A esposa querida Que foi preferida Do meu coração Assim junto comigo Encaro a verdade Na necessidade Nosso amor Cedo ou tarde Acha a solução Arrumei um quartinho É bem simplesinho Mas é assiado Cobertor tá limpinho Lençol não é linho Mas não é usado Se não dormiu assim Num colchão de capim Pode ser novidade E aqui no sertão Vai ver a escuridão Que não tem na cidade Vamos lá Vamos lá Vem comigo Jantar tá servido Em cima do fogão O cardápio aqui Quase sempre o mesmo Feijão com torresmo Pra aguentar o molejo Na vida do sertão Eu nunca perco a hora Pois fica lá fora Meu despertador Vai achar diferente Quem acorda a gente É um galo cantor Ejejo um caprichado Café preparado E bolo de fubá E o leite na mesa É da vaca Princesa que eu fui tirar Desse jeito caipira A gente se vira E aqui continua Quando bater vontade Ele fala comigo Já sabe onde vivo Volte sempre amigo Minha casa é sua É tristeza de fato Viola no saco Coração que chora Só eu sei O que passo é lavoura No pasto Então vou embora Vou levar na mudança As doces lembranças Da vida daqui Sei que neste lugar Eu também vou deixar Um pouquinho de mim A beira do galpão Dói o meu coração Ao lembrar esse cheiro Laranja lima Essa aqui é a lima Laranja lima É de outro tipo Aí Nota mais galinha Ó Aí ó Não sou mais o seu tom Até ver 100 gramas de carne Galizé Mas na teia